E no osso, o osso também é um bom sobrestato para a orquídea, essa aqui ainda não está enraizada no osso, acho que ainda não tem raiz no osso, mas percebe que ela já brotou, veio dois brotos aqui, veio esse daqui e veio esse daqui, mais novo, e ela está com bucho de musgo aqui, para segurar um pouquinho de umidade, e me parece que eu vi uma gema por aqui, ver se eu consigo encontrá-la aqui, acho que está novinha, não vai dar para perceber não, mas parece que tem uma gema por aqui, outro mais novo aqui, aponta o meu dedo aqui, tem uma gema aqui, o osso também é um bom substrato para orquídeas, e ela gosta muito, se enraiza bastante, e é um substrato que não tem perigo de amanhã ou depois aparecer, dependendo do osso, a planta vai ficar aí o resto da vida, desenvolver bastante, tem uma outra coisa também que eu quero mostrar aqui, quem tiver também pode plantar, isso aqui se chama sapucaia, tá, isso aqui é uma planta de encíclia, acho que ela está até brotando já, já florei eu, já cortei a arte, aqui onde eu cortei, e ela já está com esse broto aqui, e parece que tinha mais um, um e dois brotos, tá, sapucaia, substrato, é aquele substrato que eu falei agora há pouco com vocês ali, tá, é, se eu pegar uma planta mais, uma fruta mais verde, tem uma durabilidade maior, esse aqui que eu ganhei, já tem umas frutas mais passadas, então pode durar um pouco menos, mas a dor aí, quatro anos, cinco anos, mais ou menos, uma sapucaia, se ela tiver verde, tá, tem aqui também, mais aqui, dendóbrio, dendóbrio nobre, ainda não floreciano, mas gostou da, da, do substrato, e também da, da vasilha, tá, tem outro aqui, também, o mesmo, o mesmo esquema, tá, então, esse ser um, um dos, dos, do substrato que, que eu utilizo, algum dos recipientes, tá, eu vou dar um giro na câmera aqui, para a gente, ver, ver algumas flores aqui, dá um pausa aqui, e depois eu volto, é, então, do substrato que eu utilizo, tá, as plantas sempre gostam, só para dar um termínio aqui, para vocês verem a floração, que está terminando, do mesmo dendóbrio nobre, que já está me dando dor de cabeça, mas, eu aguento a gente ficar perto do perfume, deles não, que estão, me atacando a cabeça, doido que ele passa, agora, para poder, arrumar o jeito, para eles, ter que mudar o substrato, é, então, esse foi o vídeo de hoje, desculpa aí, por algum, alguma coisa no vídeo, algum transtorno, peço que inscreva no canal, compartilhe, comente, assine o sininho de notificações, deixe seu comentário aí, o que você achou, se tiver alguma dúvida, deixe embaixo aí, compartilhe com seus amigos, facebook, whatsapp, vizinhos, e a todos que gostam de orquídea, um bom dia a todos.